Fala aí pessoal, beleza? Bom galera, mano, hoje eu tô aqui em um vídeo diferente, cara, eu tô aqui pra falar sua parada muito sinistra aqui e interessante aqui para você, galera. Bom, como vocês podem ver aí no título, cara, vocês já devem saber, né, do que que se trata que é aqui do menininho youtuber querido aí, que simplesmente enganava os inscritos, né, postando vídeos mentirosos, vídeos, títulos e thumbnails que não tinham nada a ver com vídeos, e ele literalmente mentia pros inscritos aí, e conseguia milhões não milhões, mas muitas visualizações, tipo, né, milhões alguns vídeos pegaram milhões, dois milhões de views, cara, e simplesmente não era verdade, cara, e os inscritos eram manipulados porque ele colocava giveaway, ele colocava tipo ah, vou dar pra você gift card de sei lá o que, loja, se você comentar que você gostou do vídeo, dá um like, se inscreveu no canal, e ele só habilitava, né, o conteúdo aí que a galera fazia essa parada aí, de caraca gostei do seu vídeo, caraca, pô, muito legal o vídeo, quero participar do giveaway, ele só habilitava os comentários aí pra aparecer, né e, é, o cara era bem do mal, era bem do mal, cara, eu concordo com você também, você deve estar pensando, pô, cara é do mal, é assim do mal, é assim do mal e aí eu estava, um dia aí, caminhando pela maravilhosa internet, né, cara e, de repente, o vídeo começa a pegar muita view e eu recebo muito comentário, Golarte, Golarte Golarte deixa o banheiro do YouTube, Golarte, o que está acontecendo, Golarte, que que é o... apareceu até no Tritanius, né, mano, aquele aquele, aquele banequinho lá do, aquele animalzinho, né fantoche, sei lá, ele foi realmente banido, cara eu tenho quase certeza que não foi por causa tipo, não foi por causa de main, tá ligado né, eu, eu posso ter influenciado na, na, pra divulgar ele, porque o vídeo pegou muita view, pegou quase 600 mil views ou mais, eu não tenho certeza agora, não vou olhar agora porque eu tô meio da gravação do vídeo aqui, não quero pegar, não mas enfim, cara, tipo, sim, ele foi banido e eu já vi muito YouTube fazendo vídeo falando sobre isso, cara, que o cara foi banido e eu conseguia fazer, tipo, um vídeo uma semana antes dele ser banido, eu achei isso bem interessante, tipo, eu juro que eu não sabia que ele ser banido do YouTube, mas o cara foi banido do YouTube, cara. Bom, eu realmente eu senti muito, eu senti muita falta dele, então eu vou colocar aí, né, os melhores momentos aí do canal dele, na minha opinião, não sei se você pode não, né, não concordar comigo, mas eu vou colocar aí os melhores momentos aí, dos melhores vídeos aí que ele fez, então vamos lá e pode rodar sim, esses foram os melhores momentos na minha opinião cara, então, é, pois é. E aparentemente o cara não parece muito triste aí pelo canal dele ter terminado, cara, sei lá porque, tipo assim, no Twitter dele, ele colocou até a foto de capa dele, da, do canal dele sendo deletado, tá ligado? Na própria descrição do Twitter, ele falou que o canal dele tinha sido deletado e ele também até tweeta ativamente, como se nada tivesse acontecido tá ligado? Tá bom, eu vou falar que isso aqui é bem engraçado, cara, na localização dele, onde que ele fala, onde que ele mora, né, no Twitter, ele colocou certas vermelhas cara, isso foi muito bom, não, isso foi realmente foi eu juro que foi inteligente, cara, eu gostei disso aqui. Mas sim, cara, e ele foi banido e fizeram uma entrevista já com ele, teve um YouTuber que conseguiu entrevistar ele e ele falou o seguinte cara, né, o YouTuber que tava entrevistando ele falou assim pô, por que que você foi banido, cara? Foi pelo pelo misleading titles ou thumbs, né ou seja, misleading seria, tipo, enganosos né, e ele falou, ele mesmo falou com essas palavras, por mais que pareça né, porque ele, ele sabe o que ele faz, né, ele não é burro, ele sabe que ele tá enganando os inscritos ele é criança, né, 14 aninhos aí mas o cara tem noção, né, cara ele falou assim, por mais que pareça que, né que o pessoal pense que fosse isso na verdade foi pela violência que tinha nos meus vídeos, é, beleza, eu tenho certeza que foi isso pela violência, nossa, tinha muita violência nos seus vídeos, cara, certeza que foi por isso que você teve o seu canal deletado, certeza absoluta, cara não, e ele tem também o Discord no Twitter dele, que ele, tipo, divulga-se no Twitter dele pro pessoal entrar, tipo, o meu, tá, o meu você também pode entrar à vontade, é público, você pode clicar aí na descrição se você quiser entrar no meu Discord, enfim, ele tem o Discord, sim, e eu acabei de entrar aqui eu literalmente acabei de entrar, vamos ver aqui, é o Durv, é o próprio Discord do cara aqui, eu entrei eu entrei aqui no Discord do cara e já apareceu aqui, eu, é, eu já tô participando do giveaway de gift card, né, mano o cara tá se zoando já, cara, o Durv já tá se zoando, tá ligado, ele tem noção do que que ele faz olha aqui, mano, eu acho que isso aqui é ele, The King, o rei o nome dele é Boss Baby Boss Baby, poderoso chefinho, oh yeah, ó o Durv aqui mano, vamos mandar um friend request pra ele aqui também, falar com ele depois, bem-vindo ao servidor oficial aqui do Durv, cara me siga na social media, cadê, cadê o YouTube, é, por que que ele não colocou YouTube aqui estranho, caraca, não colocou YouTube ele esqueceu de ter colocado YouTube, né, mano, o que que aconteceu mas é, cara, ele foi banido aí pra sempre né, nessa, nessa conta pelo menos, mas se ele criar um outro canal aí, você pode ter certeza que vocês vão ficar sabendo, cara confia em mim, então esse foi o fim do rei do clickbait não forever, mas talvez, não sei vamos ver se ele volta ou não, cara, então se você gostou desse vídeo, por favor, deixa um like aí que se me ajuda pra não continuar lá pra você, e até o próximo vídeo e, falhão e aí